DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrata Desce rebolando, articula a perereca Desce rebolando, articula a perereca Articula, articula, articula a perereca Articula, articula, articula a perereca Pode ser depantecinha ou mora lá na favela Pode ser depantecinha ou mora lá na favela Desce rebolando, articula a perereca Tá com dor de cabeça, toma para sentar mal Tá com a xoxã tardendo, toma no cuzão Tá com a perica ardendo, toma no cuzão Tá com a xoxã tardendo Toma, toma no cuzão Toma e tinha de chuva E tinha de sol Toma e tinha de chuva E tinha de sol Toma, toma no cuzão Toma e tinha de chuva E tinha de sol Desce rebolando, articula a perereca Desce rebolando, articula a perereca Anticula, Anticula, Anticula Perereca Pode ser até paticinha ou mora lá na favela Desce ribolando Anticula Perereca Desce ribolando Anticula Perereca Desce ribolando Anticula Perereca Desce ribolando Anticula Perereca DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada